Oi gente, tudo bem? Vambora a mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu vou colocar aqui 3 ovos, vou colocar 300 ml de leite, meia xícara de açúcar, duas colheres bem cheias de farinha de trigo, eu tô usando a integral, mas vocês podem usar outra normal, tá? Porque eu tô sem a outra aqui, aí eu vou usar essa aqui, tá certo? E vou colocar aqui 200 gramas de pasta de amendoim. Agora eu vou levar esse aqui tudo pra bater, daqui a pouco eu volto. Pronto gente, aqui eu já fiz uma caldinha, tá? Agora eu vou colocar aqui. Vou levar ao forno e banho-maria. Aqui eu tenho uma forminha com água, coloquei um pouquinho de vinagre pra o vasilhão não ficar preta, tá? Agora eu vou colocar aqui nossa massa, vou colocar um papel alumínio aí, pra não entrar água. Pra não entrar água não, gente, é porque aí eu vou colocar mesmo. Se vocês for colocar na boca do fogão, vocês colocam pra não entrar água, tá? Mas eu vou levar ao forno. A 250 graus. Só a parte de baixo que eu vou colocar, aí vou deixar lá por uns 50 minutinhos, 60 minutinhos, tá certo? Aí quando tiver pronto, eu volto e mostro pra vocês. Até daqui a pouco. Pronto, gente, ó. Acabei de tirar, como é que ficou. E aqui. Amém. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo. Um abraço pra todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada.